Fala galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão, tudo de boa Quem puder já deixando aquela força pra gente galerinha, deixando um joinha pra dar aquela força Quem não for inscrito, puder se inscrever no nosso canal O vídeo de hoje galera, eu vou estar entrando na rodovia com a montinha pela primeira vez Depois que eu mexi nos roletes, eu peguei o rolete original Se eu não me engano é o 12 gramas E o furo dele, tava com 11,5 milímetros, eu aumentei 1 milímetro, eu aumentei pra 12 milímetros O furo dele, então quer dizer, ele ficou mais leve Eu não sei quanto que tá a gramatura dele, quantas gramas ele tá agora, mas ele tá mais leve Porque eu não tenho balança pra poder pesar, né, a minha balança ela vai de 5,5 gramas Então não ia ter como eu fazer a pesagem Mas eu instalei o rolete na moto, né Cara, a moto tá outra, nossa, a moto tá um foguete, nossa, acelera aqui o bichinho, vai que vai Na cidade, cara, a moto tá muito esperta Nossa, se você se dar uma aceleradinha, ela vai dar 60, 60, 80, já rapidinho Aí agora entrar na rodovia vai ser a primeira vez Que eu vou estar entrando na rodovia com ela Né, eu tava usando antes aí o peso, o rolete, o P21, o rolete 13 gramas, né, que é um pouquinho mais pesado Pra ver se dava mais final, mas na minha moto não mudou muita coisa não Não consegui dar essa velocidade, aumentar essa velocidade final não Não ficou tão ruim também, assim, andando na cidade embaixo, assim Ela ficou um pouquinho mais fraca, mas não ficou tão ruim, não O pessoal fala que o rolete mais pesado ele fica meio fraco, mas dá mais final, né E o rolete mais leve, eles falam que dá mais saída, mas não dá final Estamos a 60 já, mano, tem um caminhão do lado aqui Já vamos entrar na rodovia aqui já O que que não consegue fazer aqui, porque... Trânsito muito carregado, né Muito caminhão aqui na Via Dutra Entramos aqui, é 70 por hora Tô seguro, não tô acelerando não Tô dando pra acelerar aqui não, tá muito movimento Estamos a 80 já, não tô nem forçando Só tô mantendo aqui só Esperamos abrir uma brecha aí pra gente poder acelerar mesmo Estamos a 80 em modo eco ligado Ai, caramba Nós vamos cair pra esquerda aqui agora É, cara, o negócio ficou legal parece, hein Estamos a 90 por hora já Antes eu não tava com coragem pra ultrapassar os carros assim não Não tinha confiança não A moto não tinha força Mas estamos a 90, nossa, a moto tá puxando, cara Parar de acelerar um pouco aqui Tá muito carregado Muito trânsito Não dá pra forçar não Fazer loucura não Estamos a 80 por hora aqui, ó Tá acompanhando os vídeos aí, galera Vou tá sempre soltando os vídeos aí, gravando Mostrando pra vocês aí o desempenho Passa, meu filho Estamos a 90 por hora Aí, ó, entra o caminhão na frente do nada, mano É perigoso Eu reparei o negócio Quando é que essa motinha é na cidade Esses roletes aqui mais leves E se acelera, cara Ela parece que dá um, tipo, um delayzinho Demora um pouquinho Daqui a pouco ela vai com um foguete assim, ó Mas daí pra parar a moto é ruim, cara Porque a moto, ela é muito leve É um tempo de estabilidade Fica perigoso Então não dá pra ficar andando que nem louco, não Então não dá pra ficar andando Caminhão perigo, cara Vamos que vamos 80 por hora Subidinha Mantendo 80 Tá, mas tá bem melhor do que antes A moto tá muito xoxo Agora ela tá tendo mais Ela tá mais ágil É que não tá dando pra acelerar Que eu não vou fazer loucura também, não Vou na manha Traparar esse carro aqui, vamos ver Que é uma reta Além que a gente tá na velocidade baixa Estamos 80 por hora Ai, meu Deus Não quero ficar pegando corredor, não Mas os caras não vê, nós Essa moto aqui é muito silenciosa Vamos que vamos Vamos que vamos 90 por hora Vamos embora Vamos ver quanto vai dar aqui Se tá fazendo um top speed aqui Não entra ninguém na frente 100 por hora já, rapaziadinha Ai, pai, para 100 por hora, pai, para É, deu 100 Deu 100 Vamos ver se é outra hora A gente consegue pegar uma baixadona Ver se a gente cola É um 110, 120 Mas deu 100 já Fá sim Toma 90 aqui agora na subidinha É, galerinha Deu pra vocês verem mais ou menos aí, né Ela ficou bem esperta na cidade, cara Mas bem esperta mesmo Nem comparo com a original Tá bem melhor do que a original E eu tô usando o pneu 9090 ainda, né Pneu mais pesado do que o original Mas na rodovia aqui tá Tá de boa Tá melhor um pouquinho Se andar até o 100 por hora Ela tá melhor ainda Do que o Do que o original É, tá melhor Pra mim eu gostei, cara Gostei Gostei e aprovei E é isso aí, galera Vou finalizando mais um vídeo aí Obrigado a todo mundo que tá aí Quem puder dar aquela força Daquele joinha Você que não foi inscrito Se inscreve no nosso canal Só gratidão, galera Falou Até o próximo vídeozão, então Valeu, fui Tchau 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 Obrigado.